Você vai jogando. Qual é o time que deu certo? É o time assim, assim, assim. Então, vou... E isso eu concordo com você, esse debate foi injusto. Agora, o que que mudou do Gabigol, olha, não estar pronto contra o Amazonas e jogar ontem? O que que mudou? Três dias? Quatro dias? O que que mudou? Não, desculpa. Então, tem uma série de coisas que eu acho que ele proporciona e ele causou esse tipo de coisa. Então, é culpa? É culpa, porque ele tem que assumir essa responsabilidade. Jogadores erram, como você falou. Eu também acho. Também acho que os jogadores têm culpa que o centroavante ali, na hora de chutar, errou e tal. Mas isso faz parte do jogo, né? Agora, o grande responsável, não 100%, mas 90% do que vem acontecendo, é o Tite. Porque ele é o comandante. Ele antecipou a chegada dele ao Flamengo para conhecer o elenco. O elenco foi montado, pedido as peças. O De La Cruz chegou. O Léo Ortiz chegou. Tinha outros jogadores ali e ele foi acomodando. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Ah, eu, no Campeonato Carioca, preciso encontrar o equilíbrio. Estou buscando o equilíbrio. Aí o Gerson se machuca. Ele tira o De La Cruz do lado direito para fazer. Que estava fazendo igual um maluco, né? Pega a bola em diagonal, faz o facão, perde a bola, tem que voltar para o lado direito para dar sustentação, para deixar o Gerson tranquilo onde está. Coincidência ou não? O Gerson saiu por motivos de saúde. Aí o De La Cruz vem jogar onde sempre jogou, onde sempre foi destaque. Será que o time do Flamengo subiu? Atropelou o Fluminense, atropelou todo mundo no Campeonato Carioca. Volta o Gerson. Tem a necessidade. Eu não sei se tem aquela necessidade. Pô, o Gerson está aí. Eu preciso colocar para jogar. Peraí, Gerson. Ó, o time está encaixado. Eu não posso te colocar. É meritocracia. Eu não sempre falo isso, que é meritocracia. Então, peraí. Você saiu por lesão, saiu por um problema sério. Beleza. Só que eu encontrei o time, espera um pouquinho. Não. Ele tenta acomodar todos os outros jogadores para colocar o Gerson. Faz o simples. Mas ontem colocaria o time. Faz o simples. Mas ontem eu colocaria o time que está acostumado a jogar. Por exemplo, coloca o De La Cruz ali para trás e não o Gerson atrás. Põe o De La Cruz atrás. Se a gente concorda. Entendeu? Então, mas se ele está... Contra o Bragantino deu certo isso? Não, não, não. Não deu. Aí insiste isso. Sabe, a peça. Então, mas essa peça ajuda. Essa peça ajuda. Todo mundo sabe. Eu preciso de o De La Cruz de frente também. Sim. O Gerson é um jogador fantástico. Só que ele é um jogador lento. Ele pega a bola. Ele olha. Ele toca. Ele recebe a bola. Ele olha. Esse Flamengo é um Flamengo de velocidade pela característica dos jogadores. O Bruno jogando pelo lado direito. Todo mundo sabe que o Bruno tem dificuldades pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, ele é bom jogador. Ele tem as suas características. Aí ele tira, põe o Bruno do lado direito. E o Luiz Araújo, que vinha jogando como titular nos melhores jogos, está no banco. Ou seja, o Luiz Araújo de titular, ele passa a ser o terceiro reserva. Aí, de novo, eu pergunto o que aconteceu para o Gabigol. No jogo contra o Amazonas, eu errei. Bom, não estava errado. E aí joga ontem. Então, assim, todas essas coisas, elas colaboram para que o time não consiga jogar. Ah, eu sempre falo aqui, acho que o Fábio está aproveitando a recente experiência do Fábio. O Fábio parou faz pouco tempo. Mas eu sempre falo o seguinte, Pedro. Você tem que ter as suas referências dentro de campo. Porque nos momentos difíceis, você vai jogar a bola na referência.